Olá todo mundo, eu sou a Isa, no vídeo de hoje nós iremos fazer um look idêntico à tendência e vamos ver qual o resultado vai ser. Se você está se perguntando de onde eu comprei esse canudo maravilhoso de inox colorido multicromático, eu comprei de uma amiga minha que abriu hoje uma lojinha de canudos ecológicos. Esse é o Instagram, você pode entrar aqui. Por enquanto o link disponível é só o Instagram, então você entra aqui e pode mandar direct e tudo mais. Eles vêm com, dentro dessa sacolinha aqui de pano, vem uma escovinha pra você limpar e, bom, eu comprei o kit, então também tem esse preto maravilhoso. Tem muitas cores, tem prata, tem dourado, tem isso aqui, isso aqui, rosa ou rosê e eu não sei mais, mas tem muitas cores, gente. Eu normalmente não falo essas coisas no começo do vídeo, mas hoje tô falando porque é bonito. Vamos começar. O desafio que eu escolhi pra gente fazer hoje é o desafio caminho de glicinas. Glicinas? Glicinias. Glicinias? O que é uma glicínia, gente? Será que aquelas flores ali atrás... Deixa eu pesquisar. Acho que aquelas flores ali atrás, senão não ia fazer nenhum sentido, né? É, exatamente. São aquelas flores ali atrás muito bonitas. Então eu escolhi esse desafio, vamos entrar aqui. Produz-me só luxuoso para uma comemoração de aniversário especial. Então, vamos ler aqui. Do lado de fora da sua janela, podia ver a glicina no jardim, chamaram a sua canção. Flores favoritas, elas não estavam lá no interior, de súbito, porém, elas não tinham a mão de seu marido e seu ombro. Você gostou? Eles tinham mandado plantar como surpresa de aniversário, tempo para a festa, tá? Pô, parabéns. Eu não tenho isso, não tenho isso e também não tenho nada. Ou seja, é por isso que eu escolhi esse desafio, porque a gente vai fazer um desafio idêntico à tendência. Ou seja, eu vou gastar muito dinheiro e vou ter que comprar muita coisa. Então, eu vim aqui, né, no Trend Fashion Brasil, clico em fotos e eu estou aqui. O vídeo que eu postei por último tá aqui. Cadê a tendência de que eu vou deixar? Aqui, a tendência, cadinha de glicina. Então, assim, eu não tenho esse cabelo. Eu tenho esse, mas eu quero esse vestido roxo aqui, então vamos lá. Vamos copiar, primeiramente. O brinco que ela tá usando é o brinco... Qual deles que é, gente? É o preto ou é o verde, será? Ah, não, o verde não é. Ou é esse daqui? Ou é esse daqui? Tá, na dúvida eu vou comprar o preto, porque preto vai com tudo, né, então. Colar dourado, 264, que eu acho que eu vou impressar. E o vestido, que vestido que é? É esse daqui, custa 500, não achei caro. E eu vou comprar ele. E o colar dourado, que eu vou pegar e emprestar. Ah, beleza, agora vamos lá. Não tem nenhuma pulseira, nenhum anel e aquela bolsa roxinha de mão, né? Vamos aqui, então. Carteiras, cor... Essa daqui... Ai, é barata. E o salto não aparece, né? Então, o que nós vamos fazer? Pegar um sapato que eu tenho e que tá como novo, né? Porque a estação tá acabando, a gente tem que gastar todas as coisas novas que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos pôr esse treco horroroso. Já completou meus bônus. Ai, gente, não... Tá bom, não vamos pôr nem pulseira, nem anel. E eu não tenho aquele cabelo todo enroladão e loiro, então eu vou colocar um cabelo que é mais próximo disso, que eu acho que é esse daqui. E loiro, né, gente? Gosto. É que elas usam também a barbezinha e eu uso o moderno, então é um pouco diferente. Tá, vou colocar esse daqui que eu acho que é... Ops. Ai, ficou tão lindo. Uma maquiagem bem pesada roxa, né? Acho que eu tenho... Vocês viram o tamanho da boca dela? Aumentou demais a boca dela. Gente, meu Deus do céu, como assim? Eu não tô pirando, né? Temos essa e temos essa daqui, que eu acho que chega... Não. Ai, ai, ai. Não sei qual que chega mais perto, mas eles colocaram uma maquiagem bem pesada ali na tendência. E eu vou por essa porque a sobrancelha combina mais. Então beleza, vamos enviar. E daqui um dia e oito horas vai sair o resultado. Então vamos ver o meu resultado. Só uma coisa antes do resultado. Eu esqueci de falar quanto que deu a soma de tudo. Tudo que eu gastei foi 888 cash, né? Mas, assim, o resto já tinha. Os sapatos já tinha. É, como é isso que eu tinha? Ai, o colar eu peguei emprestado. Então, assim, foi só isso que eu gastei, né? Vamos ver agora o resultado. Caminho de glicinhas. E eu tirei 3.44 na votação. Com os meus bônus, né? Óbvio que eu consegui tirar um prêmio disso. Mas eu fiquei, assim, né? 3.44? Meu, isso é muito pouco. Eu fui muito mal na votação. Muito mal. Então eu falei assim, nossa, eu devo ter feito alguma coisa horrível, né? Deve ter sido muito diferente do que as outras pessoas. Então eu vim aqui nos melhores visuais. E adivinha o que eu achei? Só um monte de clone da mesma coisa que eu fiz. Aqui é a primeira que aparece. O que ela fez de diferente? A maquiagem e a pulseira. E o sapato, mas não dá pra ver. E ela tirou 5 pontos. Gente, isso não tá certo. Como assim? Eu segui a tendência. Eu fiz tudo certo. Tem 300 clones aqui. Inclusive, essa que não tem nem bolsa. Tá usando a tendência. Todo mundo fez igual a tendência e eu fui mal. Então, assim, o que a gente pode tirar disso é... Ó, essa pessoa... Cara, a única coisa diferente da minha é a maquiagem de cabelo. Porque, né? Ela também usou uma bota que ela não sabe. Que não aparece. Gente, sério. Isso não tá nada certo. O que eu fiz de diferente? Por que o meu eu fui pior? Isso não dá certo. Então, assim... Tá na hora de criar teoria sobre a votação. Porque isso é muito estranho. Muito estranho mesmo. Todo mundo faz igual. Uma porcentagem vai mal. Uma porcentagem vai bem. Pode ter sido sem querer. Assim, tipo... Nossa, eu caí com uma pessoa que fez exatamente o outro look que o meu. E daí voltaram mais nela porque ela tinha nível alto. Pode ser. É por isso que eu não tô usando tanto tendência. Porque eu prefiro mesmo fazer do meu jeito. Que foi assim que eu consegui os meus três 5.80 lá. 5.8. Podem ver que eu segui as tendências em mais dois desafios. Que foram esse. E eu fui mal também. E esse. Esse eu fui bem até. Mas esse eu dei uma modificada da tendência que eu tinha visto. Então, assim, gente... Hum... Meio estranho, né? Mas então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu fiz isso pra vocês verem que tem alguma coisa errada por aí, né? Deixando no ar. Não sei se é sobre a população. Não sei se são as pessoas que estão contando errado. Mas eu acho que se eu tivesse feito do meu jeito, eu teria ido melhor nesse desafio. Porque eu maximizei tudo. Vocês viram. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever. Como eu cheguei esse vídeo com essa casa de moda. De dar uma olhada na lojinha desses canudos lindos. Vai lá, gente. Se vocês forem lá por esse vídeo, comentem lá. Ah, vim aqui pela Isa. Ah, que linda, né? Também não esquece de dar uma olhada na minha lojinha desse vídeo aí. Que todo dia tem coisa nova lá. Tchau! 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 Tchau!